Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter de política do Jornal Diário da Região. Vou tirar aqui minha máscara para conversar um pouquinho melhor com vocês. Vejam aí imagens em seguida do deputado Fausto Pinato, deputado aqui da região de Rio Preto, que participou lá da festa da comemoração pela eleição do colega, do partidário, Arthur Lira, como presidente da Câmara Federal. Ele aparece rapidamente aí no vídeo que está circulando, que mostra outros parlamentares festejando aí a vitória do candidato do presidente Jair Bolsonaro na disputa lá na Câmara Federal. Inclusive, ouça também uma entrevista concedida aí pelo Pinato, em que ele diz que usou esse momento aí para extravasar, inclusive cantou músicas sertaneja. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 a gente recebeu na festa do Lira, e o senhor aparece no vídeo também lá naquela festa, né, que o pessoal fez. Eu tava cantando aí, eu tava cantando, eu cantei, outros deputados cantaram, entendeu? Mas o senhor acha correto ter a festa aí durante o período da pandemia? Como é que o senhor avalia? Rapaz, na verdade, na verdade é o seguinte, era uma festa fechada aí pra alguns aliados, entendeu? 300 pessoas? Ah, não sei se tinha tudo isso, não, né? E aonde que foi, deputado? Como é que foi? Enfim, o senhor poderia... Foi na rede dessa do amigo aqui. Entendi. Tá. E o senhor acha que foi correto o pessoal participar sem máscara, sem distanciamento social, numa festa? Não, tinha... Tinha gente com máscara, sem máscara, né? Tem gente que já pegou, outros que não pegou, não é isso? Sim. E eu mesmo só tirei a máscara pra cantar. O senhor cantou o quê, na... Ah, eu cantei uma música sertaneja lá e outra música em inglês, tá? Que a opção pediu pra cantar lá, outro deputado cantou, tal, entendeu? O senhor tem vídeo disso? O senhor poderia mandar pra mim esse material? Eu não... Eu não tenho vídeo não, mas deve estar correndo já nas redes aí, já não chegou pra você. Não, ainda não. Só chegou um outro que o senhor apareceu lá até... É... Rapidamente. Ah, então. É aquele lá que tá rodando mesmo. Tá. Então, o senhor acha que o eleitorado, o pessoal... Entende esse posicionamento dessa participação na festa? O senhor acha que não tem problema nenhum? Olha, eu tava de máscara. Eu tirei a máscara pra cantar no microfone. Tá. Tá certo. Porque a gente que usa máscara, tem gente que não usa, né? Eu uso máscara, ó, que o gel, entendeu? Certo. Entendeu? Só que era uma confraternização. É... Me chamaram, ah, Deutado, venga, toma música. Porque eu peguei e fui lá, cantei duas músicas. Tá. E eu não tava nem no palco. Eu tava aqui embaixo. Não, tranquilo, então. Foi o momento aí pro pessoal extravasar. Vai. Foi o momento da vitória, né? Festa é festa. Não é isso, não? Sim. É isso, não. OÉ É isso É isso, não é. É isso, não é.